Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 2 de julho, tem na pauta Resolução de Mesa nº 014 de 2018, de autoria da Mesa Diretora, referente ao feriado 16 de julho de 2018. Projeto de Decreto do Legislativo nº 004 de 2018, de autoria da vereadora-presidente Kátia Libar em Longarai, que concede título de cidadão tapense ao Sr. José Antônio França Pedroso. Projeto de Lei do Legislativo nº 004 de 2018, de autoria de todos os vereadores, que estabelece condição para a demolição de prédios e outras construções públicas no território urbano e rural do município de Itapes e da outras providências. Pedido de Informação nº 020 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchen, referente ao pré-moldado em estruturas sem cobertura lateral, frontal e fundos, construído na Praça do Loteamento Tejada, nas proximidades da Rua Leucádio Garcia, no Balneário Rebelo, no governo do ex-prefeito Silvio Tejada, do PDT. O vereador solicita a cópia de planta do referido pré-moldado e cópia do projeto licitatório e comprovante fiscal do valor pago à empresa construtora deste patrimônio público municipal. Pedido de Informação nº 021 de 2018, também de autoria do vereador Eduardo Sinchen, referente ao projeto arquitetônico de revitalização da orla do município. O vereador solicita a cópia do documento fiscal de pagamento do referido projeto arquitetônico e cópia da capa onde aparece a empresa realizadora e os representantes que assinaram o projeto, além da cópia licitatória do referido processo. A sessão ordinária começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município.